Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Acabou de sair um novo spoiler do PKXZ e se você quiser saber de tudo, fica no vídeo até o final, hein? A primeira imagem que irei mostrar pra vocês é essa aqui, vai ser a turma do jogo. Olha como tá lindo, galera! Para tudo, também iremos ter um novo passe de temporada. Isso não é incrível? E agora, os itens podem ser liberados mais rapidamente, dando um bolso e um passe. O lindo e todo estiloso também resolveu celebrar o momento e criou um novo visual. E são 32 seleções que podem ser encontradas pra comprar o seu look esportivo. Mas não é só isso de novidade, tá galera? Também teremos um novo midi-game. Isso mesmo! E teremos um novo terreno no PKXZ Builder. Um novo terreno e itens na temática esportiva que serão disponíveis para criação de parkour e outros games no PKXZ Builder.